Fala galera, cês tão bonzinho aí meus fi? Imagina você ganhar produtos sensacionais, tô falando ali ó, só gama alta. É exatamente pra isso que serve esse vídeo, pra eu esclarecer o lance das rifas do canal. Que a gente ganha muito produto, testa muito produto, e a gente precisa dar vazão galera nisso aqui. Então muita gente fala das rifas, que como participa, a gente tem um site próprio pra isso. E é muito fácil de usar. Lembrando que sempre estamos colocando produtos novos. Calma que logo vai ter o iPhone 15 e outros aí. É essa plataforma, aqui explica um pouquinho sobre as coisas. Nem foca muito, vai aqui só em rifas e em aberto. Porque muita gente não ta acreditando que realmente tem a rifa ó. Então agora a gente tem no momento em aberto. O Z Flip 5, coisa linda do Brasil. Tem tablet pra quem quer, que é o S8 Ultra. iPhone 13, o iPhone 14 acabou de ser rifado. Ai Dudu, onde é que eu vi os rifas? Já vou mostrar pra vocês fi. Tem o Macbook, o Realme GT 2 Pro, vai entrar outro Realme agora. Pelo preço isso aqui galera, pode ver ó. Eu coloquei R$ 0,25 o número e com menos número. É Snapdragon 8 e geração 1, é um top de linha. Então as vezes fica bom ó. É de 30 Pro, Z Fold 4 que está acabando, tá até aqui ó. Lacradinho pra você. iPhone 14 Pro que foi finalizado e o outro Z Fold 4 que foi finalizado. Só pra vocês entenderem, a correria é igual agora. Eu acabei de colocar o Flip ó. Z Flip, tá 2% e é R$ 0,30. Lembrando, cada hora que vocês entrarem nesses links aí da rifa em aberto, podem ter produtos diferentes. O tablet S8 Ultra, coloquei a pouco tempo também, R$ 0,50. Começou nem 1% da galera comprando. iPhone já tá bem avançado, 48%, R$ 0,30 apenas. Macbook 35, pra mim é o Macbook mais bonito que tem. Lembrando, alguns produtos são novos, outros produtos eu já tinha, mas não uso. Igual Macbook mesmo. Usei um mês ali, há tempo atrás, tô com ele há muito tempo parado lá, entendeu? Tá intacto, tá lindo cara. Esse Realme 16, 25 centavos, vale a pena isso aqui. O Edge 30 Pro também 25, 16%. O Z Fold 4, 88% já está acabando, R$ 0,50, esse vale a pena porque tem bem menos número agora. E detalhe, isso aqui foi a primeira rifa que a gente fez do Z Fold 4. Então pra galera saber, porra Dudu, como que eu faço pra saber quem ganhou, datas, quando que são as rifas? A gente faz a live mostrando a rifa, lembrando, é pela Loteria Federal, a gente não tem como burlar isso daí, então, quem assiste as lives de entrega, sabe como funciona. Cada uma que é finalizada, quando você entra nela, aparece um vídeo, ó. É um vídeo eu mostrando a live, em tempo real, ó. Como é que funciona, tá vendo, ó. Tudo pela Loteria. Então você vai aqui, tipo a rifazinha aberta. Esse Z Fold foi finalizado e o iPhone foi finalizado. Então todo mundo participa da rifa, vai ficar exposto aí dentro de cada rifa finalizada. E tem o nome de quem ganhou lá, só não deixa o telefone pra nego não ficar ligando, se passando por ele, nem o e-mail. Então a gente entrou em contato com os ganhadores, um tava na live, no segundo a rifa ele tava na live. Mito, eu liguei. Durante a live eu ligo, hein. Pra falar com o cara na hora ali, pra vocês terem uma ideia. E vale pro Brasil inteiro, meus queridos. Então sem preocupação, só fora do Brasil não dá, porque eu não vou enviar pra lá, né. Entra neles que você vai ver, às vezes você comprou um número e não sabe quando termina, porque a gente não tem uma data específica. Assim que a rifa fechar, a gente taca o pau na próxima revelação da Receita Federal. Na Loteria no caso. Então sempre ficam de olho, vão entrando... Pô, eu comprei do Macbook. Vai entrando aí pra ver se já foi. E fica ligado nas redes, que eu to sempre mandando no Instagram a data. Pô, tal dia vai ter a revelação da rifa. Tem o nosso aplicativo também, tipo aqui ó. Pode aparecer esse pop-up, ó. Você baixa o nosso aplicativo, que eu to mostrando pelo aplicativo. Quem tem o aplicativo tem um acesso mais rápido ali, que eu to colocando muita coisa. Porém, a gente ta trocando de servidor, aumentando o aplicativo. Colocando outras funções, então não vai muito pelo aplicativo. Eu vou começar a jogar no Instagram. Mais baixo o aplicativo, assim que tiver... Quem tem Android 13 não ta conseguindo ainda. Porque a gente ainda ta reformulando. Então fica esperto. Mas eu vou estar nas redes sociais agora, ainda mais no Instagram. Sempre colocando os dias, como é que ta o andamento das rifas. Então vale muito a pena. Lembrando, vai entrar o Fold 5, vai entrar o novo iPhone que vai ser lançado. Tudo que a gente recebe ali e não usa, ou usa pouco. Ou algumas coisas até lacrado, a gente ta mandando para as rifas. Então é uma ótima oportunidade. Os números não são muitos, os valores também não. Então quem quiser aproveitar a hora é agora. Vou deixar tudo aí embaixo, só clicar e participar. E lembrando, pra saber as datas é só entrar. Se já foi, vai estar aqui finalizado. Se não foi, fica ligado nas nossas redes. Beleza? Então a rifa é real galera. Muita gente me pergunta, posso participar? É real. E é simples galera. Tipo aqui, Motorola. Quero participar, você vai escolher o número, combo de 5, 10 e tal. Ou a quantidade aqui, eu quero 3 números, 50, eu quero sei lá. Eu quero aqui, 100 números. O valor vai vindo aqui, do tanto de número que você comprar. E só da sequência, é muito fácil. É muito interativo. Aí executa o pagamento, e é muito tranquilo galera. Então sim, a rifa no nosso canal oficial, é real galera. Não acredito em outros perfis aí não. E a gente já vai e já sabe né filho, respeite seu pai e sua mãe, se bebê não dirija. Não use drogas, fique com Deus. Valeu!